E aí meu povo, bom, hoje a gente vai assistir ao episódio número 6 de Wolfpack Tá acabando, né? Só falta mais dois episódios Então hoje vocês vão assistir o episódio 6 E lembrando vocês que aqui na descrição vocês vão encontrar todos os vídeos que já saíram no canal De React, tem de toda temporada, tá? Dá uma olhadinha aqui Que assim que for sair nos vídeos vai sendo linkado aqui na descrição, beleza? Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais Todas Patrick e Rocha PR E é isso aí, assiste o episódio Eu não tô vendo nada Ah, agora eu vi E o gostosinho tava encarando o Everest? Aí ele aí, ó É gostosinho, gente, só tem um menino gostoso aí Ele é um lobo Será que aquele ali é o filho da policial? Ela falou que tinha um filho e não tinha Ah não, ele morreu, não é? Ih, já nem lembro Ninguém aqui conhece o meu voz Olha Um gostoso Eu pensei que ele tá falando, ah, I'm living Daí Da casa Não ir lá ver quem tá lá fora Até porque aí também não tem plano, né? Vai todo mundo ficar aí, um pra casa do outro Baixado Uau We took an Uber Can you shut the fuck up? Medroso I overdox He saw two Stop it They should be scared Everett Gostoso Bocudo Tell him Como assim? Como assim, Tell him? Como assim, meu povo? O que 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 tá pegando? Vai contar pra todo mundo? Que merda é essa? Eu ia virar Contar o que? O que que você quer que eu conto? Conta aí você Já tá com aquela negócio na cabeça Imagem na cabeça? Fala aí O que que é pra contar? De quem era aquela voz? They were scared of something else Austin saw a birth It stood to its full height Gente, por favor Cara, como é que você vai falar isso pros outros? Tem condição não, gente? Melhor condição It's killing people every night Say it Ai, meu Deus do céu Gente, por favor, sério É sério Everett Ninguém já gosta de você, amigo Você vai falar isso aí O povo vai rir de você Say it Uai, bela do crepudo Falou você Uai Fala É um bela É um bela Black bela Oh Uhum Uhum Ah, deu esse show todo E não quis falar o que que era Né, querida? Deu todo esse show Mas não queria falar o que que era, né? Você, amiga É só uma nota De repúdio Ai, meu Deus Ai, gente, eu não gostei de nenhuma gay O que que você queria? Eu achei que você ia contar a verdade E aí, gatinha Eu não te odeio Fala Eu não te odeio Eu só não me importo com você Mas eu não Não para você Mas ele sabia o que eu estava traindo Ah, quando ele descobriu que ela estava traindo Assim, ter ou não o celular Não vai impedir ninguém de trair Amiga, traição já existia bem antes da tecnologia, tá? Ah, mas por que motivo? Os dois foram presos? Que eu só vejo essa alternativa Porque se o pai foi preso Os filhos ficam com a mãe O que que é isso? Como é que é? E se eles chegarem lá e veem Ah, violência doméstica Que eles ainda assim vão tirar a mãe Do As crianças da mãe Sempre tá estranho Não foi não, amiga O celular não tem nada a ver com isso Foi a sua mãe que traiu seu pai O celular não tem nada a ver com isso Isso é uma desculpa Besta Por que você me disse? Ai, tá vendo? É por isso que... Gente, eu não sei, sabe? É por isso que a gente Quando chora perto de mim Eu fico sem graça Ou vão me contar as coisas Eu não sou bem realista Eu já ia falar real com ela Olha, a culpa não é do celular não A culpa é do... Da sua mãe que trai O celular não tem nada a ver com isso Não, só peda Não, só peda Eu gosto de usar pedaço Ah, gente, eu não entendo esse povo Gente, eu ia estar longe daí Se eu suspeitasse Que teria qualquer coisinha ali Que poderia me machucar Me matar Eu ia estar longe Capaz Capaz Então eu ia estar aí Pro meio do mato Procurar Que bicho que tava ali Não ia, não Mas nunca Eu ia ser o primeiro a correr Eu ia ficar dando corpo Na sua vida O que que ele tá vendo Eu acho que é aquele menino gostosinho O branquinho Eu acho que ele é o lobo Meu Deus do céu Prata Eu não estou aqui para te machucar É o filho dela A mão Quem é, quem é, quem é Eu posso te ajudar Será que eram três crianças E o Garrett achou só um Garrett podia até estar ouvindo isso, cara Oh E aí Oh Ele virou gente Mostra, caralho Noma Que inferno Ele sabe Que ela sabe E ela sabe Que ele sabe Todo mundo sabe Que o outro sabe Fui o Hugo Cyrus Eu não ia dizer Isso Eu não ia dizer Você Deve É Tudo bem A noite não está terminando Exatamente Como se ele fosse responder A verdade De verdade Que vocês Foi você Que você Que botou fogo No mato Se foi ele De verdade Sabem que isso Pode levar ele A ser preso Ele vai te confessar Isso porque Que ele te deu Uns beijinhos Bicha 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 Foi algum cara P perguntando sobre meu pai Ele disse Realmente não é Bom ator É bonito Mas não é bom ator Não E ver os pais dele Colocar uma corrente No pé dele Gente Mas é Só É Só Pai Rui Quer dizer Sei lá Esses meninos Tem todos Os problemas Familiar Que olha Pelo amor de Deus Eu acho Que esse lobo Pegou as piores Pessoas Que tem Todo mundo Fudido Da cabeça Nossa Seu Deus Hein Segura Probióticos Prebióticos Nossa Pode jogar fora Tá todo podre Não Que isso Trocentos remédios Por dia Não Pode jogar fora Pede um corpo novo A loja te vendeu Um corpo errado E o azulzinho Oh safado Cuidado hein Cuidado que ele acelera o coração Se você tiver problema de coração Pode dar ruim Isso é azulzinho Sei não tá Safado E o que que ele fez Tô achando que esse povo Que tá deixando esse menino doente Tô achando que esses pais Tão deixando esse menino doente Viu Não tem condição Não Ele é muito em cima do Everett Muito em cima dele É uma obsessão Uma coisa Eu acho que esses pais Tem aquela síndrome Sabe Aquela síndrome Isso garoto Isso aí Belíssimo Não tem celular Vai beijo Ah ela vai lá contar Que ela serve de novo Eu não tenho um telefone Stalker Gente O povo tá no cio mesmo Gente As padrão agora tá Ué Pensei que ele só ia largar o menino lá Tomou nem banho Gente Deve tá todo pregando Ih Só falta a menina Tá em coma Não é coma alcoólico É coma Cogumélico Vai morrer Vai morrer Lá você vai mais uma Uau O musiquinho do tubarão Morreu Tchau querida Um beijo Vamos agradecer a participação dela Gente Vamos Parabéns amiga Com Deus Quem vai atrás dele Ah é a outra A hora da conversa Quero ver a conversa Gente Pelo amor de Deus Pra mim Cês tava passando uma vibe ali De que um sabia Que o outro sabia Da coisa a outra Ele sabe Ela sabe Ai dá ela Dá ela Será que ela Vai queimar na mão dela Eu não sei Como é que funciona A prata Nesse universo Gente Eu não sei Porque Eu acho que Como é que é o nome Anjos da noite A prata queimava Não queimava Os lobisomem Mesmo se só encostasse Não precisava nem atirar Não tem um negócio desse Ou eu tô confundindo Não lembro O que foi Um wolf Um wolf Dá na cara dele Rodrigo Dá na cara dele Eu quero ver Ai esse daí O lobo não come Esse aí O lobo não mata Dá na cara dele Rodrigo Não deixa ele falar Assim que você Pega ele pelo pescoço Olha o tamanho disso Esmorra ele Não fique revoltado Que é agora Eu esqueci até o nome Do personagem Do Rodrigo Santoro Gosta assim Debochada Agora dá dois tapões Na cara dele Fazer Me respeita Filho de uma rapariga Esse cara é de tio wolf Esse cara é de tio wolf Aqui ó Eu não lembro o nome dele Eu pesquisei os alfas de tio wolf É esse aqui ó Ele era cego Não é? Ah deixa eu perguntar Alfa cego Alfa cego Como é que é o nome dele? Aqui ó Deucalion Hã? Deucalion? Deucalion Ele era mais gostosinho Naquela época Hoje ele tá feio Aqui ó É ele Ele É ele Deucalion Não sei falar o nome dele não É ele Tá O olhinho dele vai ficar vermelho E aí É Conta pra nós Mostra O que O que Caralho Eu tava te defendendo Até a gulinha Mesmo Nossa Eu ia xingar tanto Se tivesse acabado Cara Eu ia xingar muito E aí Eu acho que não é aquele Eu não sei Eu tô confusa Porque assim Se foi um lobo Que matou O pai daquele menino Há 20 anos atrás Então não pode ser O O adolescente Que é o O lobo Mas eu desconfio Muitaquele menino Gostosinho Lá Que eu não lembro O nome dele Alexa Não 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 Mostra Gente Eu quero ver Não Mas que caralho Você vai ficar falando Na minha cabeça O que que mudou No que Ah tá Ele era um lobo Normal Aí depois Ele virou O É o O O O O Lobo Lobisomem Pé Entendi Vermelho Eu não Tinha vários Tinha vários Tinha vários Ah é assim que a gente gosta Trabalhamos com verdades Olhando no fundo dos olhos E vai levar ele Ih eu acho que é a policial É a policial Caralho gente Mostra as coisas Eu queria ver Não cara Que sacanagem Comigo Pra que que você Daquela cena ali dele De bombeiro Se não ia mostrar Bosta nenhuma Ah Gastando dinheiro A toa That it turns the wolf Into a monster Oh E aí Eu tava certa De não gostar Dessa gay Eu não gosto De você Põe pra frente De casa Gente eu vira muito homofóbico O cara tem que parar De assistir Essa série Eu não gosto Dessa gay Ela não vale nada Acabou de conhecer O menino Deu três beijos nele Tá batendo o pai dele Por causa disso A tomar no ar do cu Gente eu tô revoltado Eu estou revoltado Rodrigo Santoro Voltou tumulto na cara dele Faz esse favor Meu Deus A raiva dele Passando pra todo mundo Meu Deus Quer ver ele ainda sair Como vítima da história Essa gay Maldita Cara Eu preciso de ajuda Ai desmaia Essa gay Na porrada Cara Que que tá acontecendo Comigo Eu tenho que parar De ver essa série Eu sou meu filho Eu tô desculpa É uma criança Ele não conseguia lembrar Seu nome é Bear Quem é Bear? Eu não tenho ideia Ele é parte da equipe Da PEC Como é que é? Da Matilha Eu tô revoltado Cara Tô revoltado Comigo mesmo Assistindo essa série É É isso aí E quem é o alfa Dessa galera toda? Eu pensei que ele falava Ele não é Seu pai Eu sou seu pai Eu te criei Tá? Me respeita Mas não E foi Revelou outra coisa Eu falei Que tinha alguma coisa Com aquele menino Gostoso Eu falei Que tinha alguma coisa Com ele Nem precisa virar Lobisome Para me perder Um pouquinho De barriga Criar um tanquinho Uma forma Um músculo Assim Eu fico meio revoltada Nessa série De como os personagens Dão dois beijos Trocam um oi E um amém E já estão Super apaixonados Que é o caso aqui Do Halle Que bateu no pai dele Por causa do menino Que ele deu dois beijos Eu estou revoltada Com essa situação Tá? Eu já não gostava Do Halle Aí ele vai Bate no Rodrigo Santoro Eu não gostei Não gostei Achei ofensivo Da parte dele Não gostei A gente vê ele também Ele contando Para os meninos Sobre o O que aconteceu Quando ele atirou No lobisomem E falou Que não é o pai Do Do Halle Mas é uma Mas é uma outra Criança E a aluna Já fala Ai nosso irmão Amiga Pode ser outro lobo Não tem porque Ser seu irmão Tá? Controla seu coração Por favor Então nisso A gente vai vendo ali O povo O pau quebrando Mas tá interessante Assistir essa série Tá começando a ficar boa Mas vamos ver O que nos aguarda E nos próximos episódios No mais é isso Meu povo Bora se inscrever no canal Curtir o vídeo Me seguir nas redes sociais Todas Patrick E até o próximo episódio Beijão Tchau gente Tchau